Jeff Lemire, um dos mais aclamados argumentistas atuais de cómics, juntou forças com o artista Dustin Goyan para nos trazer uma odisseia cósmica que lança homens contra máquinas, mundo contra mundo, num épico de ficção científica emotivo e dinâmico. Olá amigo do canal Dialect Nerd, aqui o Bruno e hoje trago-te Descender Volume nº 1, Estrelas de Lata. Esta edição é da GFloy Studio, foi lançada em 2018, está em português, é uma editora portuguesa, formato deluxe, maior que o formato americano, é capa dura lombada quadrada, com 152 páginas coloridas, ora aqui está, contendo Descender de 1 a 6, que saiu em 2015 pela Image Comics. É escrito, como eu mencionei, por Jeff Lemire e é desenhado por Dustin Goyan, que ganhou o Oscar das BDs, não é? O Eisner de 2015 com esta mesma obra. Ora e a sinopse é a seguinte. 10 anos depois de uma súbita invasão de robôs do tamanho de planetas, os colectores, ter devastado a galáxia, um jovem androide chamado Tim 21 acorda para descobrir que todos os robôs foram proibidos e colocados como foras da lei. Mas Tim talvez esconda os segredos dos colectores no seu ADN mecânico e rapidamente se transforma no robô mais procurado do universo. Perseguido por caçadores de prémio e tentando manter-se vivo neste universo hostil, Tim embarca numa aventura extraordinária com os seus companheiros, Bandit, o cão-robô, e Broca, o droide mineiro. Ora, eu destaco aqui a pontuação dos leitores pelo Goodreads. Ora, foi dada uma pontuação de 4.08 estrelas, o que é uma pontuação bastante alta. Para mim, eu destaco a humanização do robô-team, que é excelente. Lemire é experto em retirar emoções do leitor com os seus protagonistas. Temos aspectos humanos como amizade, família, compaixão, fidelidade, que estão bem presentes. É uma obra que, apesar das coisas terríveis que vão acontecendo, deixa-nos com uma boa disposição, positivos. A criação do mundo é bastante ampla, o que pode dar pano para mangas. Mas, temos uma forte metáfora religiosa que está sempre presente, assim como outras questões sociais atuais, como a guerra, o preconceito, o medo e a falta de compaixão. São várias as tramas que se interligam no jogo de ilusões e mentiras, que nos deixam constantemente intrigados, onde os mistérios vão se desvendando aos poucos. Ora, apesar de tudo isto, faltou-me sentir aquele boom. Eu ainda não sei bem o que me faltou, ainda estou à procura, ainda estou a pensar no que é que me falta nesta obra, tendo em conta todos os elogios que eu disse anteriormente e que são aspectos que eu dou bastante ênfase. Faltou-me conectar de uma forma mais intensa com a obra. Talvez o ritmo, em certa altura, pudesse ser um pouco mais acelerado. Ele, por vezes, fica ligeiramente monótono. Tirando também o time e a sua jornada a encontrar a sua família, que foi o que realmente me prendeu, os restantes personagens foram pouco desenvolvidos. Eu achei-os até um pouco genéricos. Nós temos a capitã BDS, filha do maioral, que quer mostrar ao pai que é capaz. Temos também o cientista caído em desgraça. O tipo das armas, pistolas e tiros e não sei o quê. Temos a mascota engraçada e temos também o robô pouco inteligente, que tem a função de ser os músculos da equipa. Além de não me conectar com eles, também não me importei com a sua missão, para ser sincero. Também aqui senti falta de desenvolvimento que me colocasse no mesmo patamar empático que tive com o objetivo do pequeno time. Os desenhos são realmente distintos e fora do comum. São telas lindas em aquarela, mas em determinados momentos eu tive alguma dificuldade em perceber as movimentações dos personagens ou dos objetos, principalmente nos planos abertos, onde talvez, utilizando se calhar contornos mais sólidos, pudesse ter resultado melhor. Concluindo, de acordo com a minha experiência, apesar de todos os elogios e tudo o que eu achei que fosse positivo, eu daria uma nota mais baixa do que está no Goodreads, pelos leitores. Eu se calhar daria uma nota ali pelo 3,5. Eu acho que está a ser construído o mundo, por isso este primeiro volume ainda é de preparação. De qualquer das formas, este primeiro volume acaba por ser agradável e termina com um gancho que deixa a antever um segundo volume ainda melhor que o primeiro, explorando mais este universo e também os seus personagens. E tu, o que é que achaste? Se concordas comigo ou não concordas, deixa aqui a tua opinião nos comentários para nós trocarmos umas ideias. E se gostaste deste vídeo, subscreve o canal, se ainda não subscreveste, partilha, comenta, dá like. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma